Esse vídeo não é pra ensinar vocês, é pra contar o que vocês ensinaram pra gente esse ano. Nós começamos esse canal tentando levar informação difícil de forma muito simples, pra todo mundo entender tudo sobre o dia a dia do trabalho. Seus direitos, seus deveres, como agir, como se defender e quem procurar quando precisar. Ensinamos a guardar provas, escolher a forma correta de terminar o seu contrato de trabalho, como tirar fotos e documentos pra mandar pro seu advogado, como participar de audiências, seja presencial ou por vídeo, usando o aplicativo Zoom, que muita gente não conseguia nem ligar o áudio. Falamos de carnaval, de copa do mundo, ensinamos como tirar o seu nome daqueles sites de busca, como o Jus Brasil, o Escavador e até do Google. Até como lançar a ação trabalhista no imposto de renda e descontar as despesas com o seu advogado, nós mostramos aqui no canal. Mas pra um canal que começou bem pequeno, do zero mesmo, há pouco mais de um ano e ganhou tantos inscritos, likes e compartilhamentos dos vídeos. Nós só temos que agradecer. Até porque aprendemos muitas coisas novas com cada pergunta que vocês fizeram nos comentários. E cada vez que conseguimos ajudar alguém, foi uma felicidade imensa pra nós. Obrigado Josi, Mônica, Luiz, Hélio, pro João, pro Gabriel, pro Rômulo, pra Ana. Obrigado Fábia, Deise, Rinaldo, Maria, Leandro, meu xará Bruno. Obrigado Eliseu, Teodoro, Cidiane, Newton, Jordana, Alice, Armando e centenas de outras pessoas que colocaram uma sementinha de incentivo pro nosso canal continuar e crescer. É de coração. E prometo que no ano que vem tem muito mais vídeos com vários assuntos que vocês pediram pra fazer. Eu sei que com a ajuda de vocês nós vamos ficar gigantes. Vejo vocês em 2023. Tchau. Tchau.